Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o quarto dia da nossa novena, em honra à Nossa Senhora das Graças. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, coloquemos as nossas intenções para essa novena. Ato de Contrição Meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, tende piedade de mim, perdoai os meus pecados e dai-me a graça de nunca mais pecar. Reflexão Segunda Aparição Estando Catarina Laburé em oração a 27 de novembro de 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a cabeça da serpente infernal. Invoquemos a Imaculada Mãe com confiança e amor. Suplica a Nossa Senhora. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-nos de braços, derramando graças, sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as nossas prementes necessidades. Faça o seu pedido. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos a coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o quinto dia da nossa novena em honra à Nossa Senhora das Graças. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus lhes abençoe. Amém.